Impressionantemente Está vendendo moto no Brasil Mês passado bateu o recorde Do ano E bateu ainda Os mesmos números de 2019 Agosto de 2020 Bateu os mesmos números de 2019 Está todo mundo doido E não tem dinheiro O Brasil está na recessão absurda Então eu acho assim É uma pena A Honda Brasil não gosta de pagar royalties Não estou dizendo que ela não paga porque é malvada Ela quer o lucro em cima dessas motos Vagabunda De 160 cilindradas Descartáveis Todas as de 160 da Honda São uma josta Então eles querem mais dinheiro nisso Porque gira mais A moto é uma porcaria Não aguenta 100 mil quilômetros Uma porcaria que eu digo em questão de durabilidade Vou repetir Para os fãs bobões da Honda não ficarem chateadinhos comigo Não chorar no meu pé A moto é boa Em torque Cavalaria É a mais econômica da categoria Ela é uma moto De ciclística Ok Beleza Boa Mas o motor É descartável E é Neurastênico Sensível Você tem que dar olhinho novo A cada O óleo tem que ser novinho A cada mil quilômetros Ou seja É uma bosta Tá bom Então a Honda Ela quer ganhar dinheiro nisso Tem a obsolescência programada Das suas motos Que dura um pouco Então eles giram muito nisso Giram muito em valor de peças Eles ganham muito dinheiro Em cima das peças Eles ganham muito dinheiro Em cima de consórcio De financiamento Então a Honda Ela tem um ecossistema Já muito robusto Tá Em cima dos seus modelos De 160 E eles querem que continue assim O status quo Tem que continuar assim Se mudar Eles perdem a hegemonia Dos 80% Vocês querem saber Como é que A gente tira a hegemonia Da Honda E eu quero que ela perca Mesmo essa hegemonia Não vai perder Mas gente Imagina se eles perdessem 20% do mercado Que esses 20% do mercado Caíssem em cascata Para os Os mortafume Que estão lá embaixo Que é Yamaha Royal JTZ BMW Triumph Kawasaki Dafra E todas essas outras Empresas Mortafume Que estão lá embaixo Brigando Por 15% Do mercado 10% Do mercado Acho que é 10% Então Se a Honda Perdesse 20% Do mercado E isso caísse em cascata Para os caras lá embaixo Que estão assim Ia ser lindo Perdendo 20% De mercado A Honda Caga nas calças No Brasil Eu quero isso Eu desejo isso Mas para que isso Aconteça A Honda Tem que perder O mercado Na venda De motos De baixa cilindrada O consumidor Brasileiro Ele tem que entender Que a moto Honda De baixa cilindrada É uma bosta Se o cara Começar a entender Que existem Outras motos Mais duráveis Eu estou falando De durabilidade Eu não estou falando De assistência técnica Eu não estou falando De peça Que você acha Na biboca da esquina Lá na padaria Do tio Zé Ou do Zé Bebum Ali da esquina Eu não estou falando disso Eu estou falando De durabilidade E acessórios Equipamentos que vem Junto na moto Embarcado Se você Consumidor Começar a pensar Olha As motos Honda Elas são econômicas Tem melhor cavalaria Estou falando Das motos De 160 Tem melhor cavalaria Tem mais torque Mais econômica Verdade E eu acho Peça em qualquer biboca Até na padaria Da esquina Ou com o Zé Bebum Da esquina Beleza Mas quando eu coloco Na ponta do lápis Que é isso Que todo fã Bobão da Honda Comedor de asa De frango Não entende É que quando ele Bota na ponta Do lápis Que ele fala Ah mas eu troco Óleo a cada mil km Show irmão Faz as contas aí Em três anos Quanto é que você gasta De óleo Você trocando A cada mil km Vai para um cara Do picolé de chuchu Que são as motos Que eu recomendo Assim Top Primeiro lugar Das motos De baixa cilindrada Picolé de chuchu Depois As motos Da JTZ Tá Os motores chineses Da Hauju Os 150 Que são duráveis Mas Top mesmo Para mim São os motores 150 da Yamaha Aqueles ali são Gente Você pode pegar ali Transformar no motor Estacionário Num barco Que o bicho vai Ali é bruto Então Se você comparar Com uma moto Da Yamaha Picolé de chuchu Com um da asa De frango Em custo A Honda Você gasta muito mais Então é o barato Que sai caro O seguro É mais caro Porque é a moto Mais vendida Mais roubada É o barato Que sai caro Mas o trouxa Ele vai lá É porque é Honda Honda é Honda Honda é Honda Tem que concessionar Em cada esquina Eu vou na padaria Eu compro a peça Da Honda Então assim O trouxão Ele acha assim O Ai Pode retirar o Ai Pode ser Oxo Para os meninos Ficarem chateados Comigo Ou então Bar Che Tanto faz Feito isso Você está lascado Você está dentro Desse ecossistema Da Honda E não sai E a Honda Está sentada Lá no pudinzão Igual a Yamaha Que está no pudinzinho E não vai mudar nada Status quo É isso aí A Honda Ela quer manter Exatamente Esse status quo Eles vão vender Moto de baixa cilindrada Que é o que sustenta A Honda Gente O que sustenta A Honda Não são as motos De alta cilindrada São as motos De baixa cilindrada É esse ecossistema Que está aí Consórcio Ontem a gente Conversou sobre isso O professor Cruzatti Falou ontem Que a Honda Ela basicamente Teve até um inscrito Que falou isso A Honda basicamente Ela vive Desse ecossistema De consórcio Financiamento Peças Manutenção Porque a moto Não dura Quebra muito E Dessa venda De A obsolescência Programada Das motos Que é baixíssima Você não sabe O que é a obsolescência Programada Querido inscrito Procura no Google Obsolescência Programada Digita isso aí Se você também Não está Com preguiça De saber Eu digo É o tempo De vida útil De um produto Ele tem Quando ele começa Você começa Do minuto zero Até o minuto X Você tem aquele Tempo de vida Chegou ali Quebrou Joga fora Não adianta nem Consertar É assim As motos Honda São assim Só que no caso Das motos Honda De baixa É quando Até quanto Ela aguenta Para poder trocar Peça Ou Joga fora O motor Vira Sucata Então 100 mil Quilômetros Ela não Aí tem Cara que fala Ah mas a minha Dura 100 mil Quilômetros Fih Para a sua Honda 160 Durar 100 mil Km Você gastou Muito óleo Muito óleo Porque é uma moto Neurastênica Sensivelzinha E eu digo Tanto A 160 Quanto as 300 Tá Ah e as 250 250 não É um projeto Bom Aí projeto Bom Todas as 250 Que a Honda Lançou Tem um projeto Robusto A 190 Também assim Cara eu perguntei Já alguns Mecânicos Todos disseram Cara é um motor Durável Aí alguém Alguns dizem Mas esse motor Foi baseado no motor 160 da Honda Parece que são Cinco peças Diferentes Bicho eu não Sou mecânico Eu já conversei Com alguns mecânicos Todos me disseram Que o motor 190 é melhor É mais durável O 160 não é Aí vamos conversar Com o povo da Honda Que nunca veio conversar Comigo Eu vou conversar Com o China Vou perguntar Para o China Por que Entendeu Por que Que o 190 É mais durável Que o 160 Eu vou perguntar Para ele Mas enfim Para finalizar Esse papo Aqui da CB 390 Não vem Não vem Desculpa Amiguinhos Não vem Sonhe Cuidado Para não fazer Xixi nas calças Ou xixi na cama Não vem Tá bom Esqueçam Não vem Para cá Por que Porque não é interessante Para a Honda Eles vão vender Uma moto dessa Quase 40 paus Ou então Entre 30 e 40 mil Não vão vender Essa moto Vamos comprar Essa moto 25 mil Igual O Royal Não vai ser Assim Porque a Honda Ela vai Querer Enfiar A faca Porque ela Vai Ainda Pagar Royalty Para a Honda Lá Gringa A Honda Global Esse não é um Projeto Nacional Então ela vai ser Uma moto Importada Tá E montada Aqui no Brasil Vai ser Uma moto Importada Então quando Vem para Cabo Brasil Vem imposto Vem um monte De coisa Custo Brasil E aí os caras Vão ter que vender Porque eles querem lucrar Claro A empresa quer lucrar Não é instituição Filantrópica Aí os caras Vão querer vender Por 30 pau No mínimo Você paga 30 mil Na moto dessa Você paga Eu não pago Eu não pago É bonita É pra cá Pra cá pra cima Eu não pago Você paga Pago não 30 mil Na moto dessa Eu não pago não É bonita É linda Mas não pago Então pensem Pensem Eu sei que eu tô sendo Aquele cara Aquele Como era o nome Era um programa de humor Que tinha na Globo Eu não sei se tem mais Que eu gostava Que tinha um Adnet Que ele fazia o papel De um nordestino Que era Acho que era de Pernambuco E ele era o Reaça Reaça não Reaça não Ele era o esquerdista A Globo Está fazendo Aí ele cortava Ele entrava Eu sou tipo Esse cara Entendeu Eu tô aqui Nadando contra a maré Sabe Eu não sou Paga Paga a pau Da Ronda não Mas nunca serei A Ronda pode até No futuro dizer Poxa Então vai lá Comer uns canapé Beleza Vou Eu vou Se um dia Me chamar Eu vou Mas pagar a pau Para a Ronda Eu não vou Não dá Eles podem até Imagina um dia Eles me pedirem Para me contratarem Para fazer alguma Propaganda de consórcio Farei Farei Vou dizer Gente Isso aqui é uma propaganda É uma propaganda Mas eu nunca vou mudar Minha opinião Em relação a esses motores 160 Até o momento Que eles se tornem duráveis Mas qualquer coisa Que eu faço Em relação a Ronda De publicidade Vocês vão saber Eu vou dizer Isso aqui é uma publicidade Paga Isso aqui é uma propaganda Vocês entenderam? Então eu acho que Vocês querem mudar A nossa situação aqui Em relação às motos Querem Querem que mude Querem que venham Motos legais Parem de comprar A moto Ronda De 160 cilindradas Parem 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 de ser otários Não comprem Não Comprem Eu estou fazendo Eu estou falando Uma parada muito séria Não comprem Moto de 160 cilindradas Da Ronda É uma bosta Não comprem Ah você tem Você está chateadinho Cara O problema é teu É a minha opinião Você respeita Se você não gosta Aí você dá a sua opinião Educada aqui Eu penso assim Minha experiência é essa Beleza Mas eu estou falando aqui Para os meus inscritos Que a minha opinião Não compre Moto 160 da Ronda Não é durável E você quer mudar Tudo isso Fazer com que a Ronda Traga essa moto Para cá Faz isso Porque é assim Que você vai quebrar A perna da Ronda Quebrando essa roda Que a Ronda Que a Ronda Que a Ronda Que a Ronda Obrigado.